Fala, poxinhas! Beleza? Sou Ana Luísa e eu estou aqui mais uma vez para ajudar vocês com a redação do Enem. Se você não conhece o meu canal, inscreva-se para não perder mais nada, porque aqui você vai encontrar dicas, macetes e modelos prontos de parágrafos. Bom, gente, hoje eu trouxe um vídeo de como você pode aprender a montar o seu próprio modelo de redação para qualquer tema do Enem. Ou seja, tudo o que você precisa saber para tirar mil. Além de conseguir montar o modelo pronto assistindo a essa aula, você também vai aprender todos os requisitos para alcançar uma boa nota na redação do Enem. Beleza, galera? Então vem comigo. Mas antes de começar, eu quero pedir para você me seguir lá no Instagram, ArrubapoxaNunu, que eu estou sempre interagindo com vocês por lá. Inclusive, estou fazendo um super sorteio da minha caneca lá no Instagram, que vai ser realizado no dia do Enem. Então, se você é poxa aluno nato, você vai participar. Ó, diz a lenda que quem não participar do meu sorteio não vai se aprovar nesse ano. Nem agora ou não, hein? É lenda mesmo. Bom, gente, brincadeiras à parte. Eu quero aproveitar e comentar com vocês que ano que vem eu estarei lançando minha própria plataforma online de redação. E aí, ficou feliz com essa novidade? Comenta aqui tudo o que você queria numa plataforma perfeita de redação, porque eu vou seguir ao máximo tudo o que vocês querem. Eu quero uma plataforma excelente. Belezinha? Vai ter muita coisa legal, galera. Não quero ficar dando muito spoiler. Vamos para o vídeo de hoje. Não esquece de curtir. Gente, lembrar que eu vou pedir desculpa aqui. Está um barulho na rua por causa das eleições de amanhã. Mas como eu me comprometi com vocês, eu estou aqui para fazer o vídeo. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa é já na introdução você lembrar de problematizar o tema. Geralmente, os temas da redação do Enem são problemas sociais já explícitos. Mas pode acontecer do tema não estar ali bem explícito para você. Como, por exemplo, no ano de 2014, que falou sobre a publicidade infantil. Se acontecer algo relacionado a isso, que não esteja ali tão evidente o problema, aí é sua intenção. Você tem que problematizar. Por quê? Porque lá na conclusão a gente vai resolver o problema. Ainda vou falar sobre isso. E quem me acompanha há muito tempo já deve estar manjando o que eu estou falando. Mas vamos lá. Lembrar de problematizar o tema não só na introdução, em todos os desenvolvimentos e também na conclusão resolver. Depois, pensando nisso, ou se o tema já for problematizado, você vai reapresentar o tema. Se ele não for problematizado, nessa parte você apresenta ele problematizado. E aí já vai estar cumprindo direitinho. A segunda coisa é contextualizar. Contextualizar, ou seja, usar outra área do conhecimento. Aqui a competência 2 vai avaliar se o seu repertório sociocultural é bom. Se você consegue linkar outras áreas do conhecimento na redação do Enem. E eu deixo como dica para que você possa montar o seu modelo pronto de redação, que você olhe problemas sociais, músicas de problemas sociais, contextos e ilusões históricas que servem para todos os temas. Aqui nesse canal tem videozinho. Frasezinhas filosóficas. Tem muita opção. Filme que você acha que pega algo relacionado a problema social. E aí você já consegue montar se você for esperto nisso. Pegar um contextozinho histórico. Fazer analogia com o presente. Falar que esse problema persiste na atualidade. E é isso que ele espera de você lembrar, de usar conectivo, de comparação, já na conclusão. E logo depois você vai apresentar a sua tese em dois argumentos. Isso é muito importante porque vocês têm me perguntado muito. Poxa, Lulu, eu posso só encaminhar o meu argumento, mas não colocar ele já explícito ali nos argumentos. Só fazer o argumento, o encaminhamento argumentativo? Não, galera. Eu não sugiro que vocês façam isso. O ideal é que vocês coloquem, sim, os dois argumentos de forma explícita, porque cada um vai ser usado nos seus dois desenvolvimentos. Beleza? O leitor vai olhar isso. Colocou ali? Vamos ver se está de acordo com os dois desenvolvimentos. Você pode olhar em todas as notas mil. Inclusive, olhar a redação de nota mil faz com que vocês consigam montar modelos, que vocês comparam. Olhar modelos prontos, os meus, aqui tem vários de todos os parágrafos, também vai ajudar vocês. Não só para copiar, também para ver se está tudo de acordo, o que vocês podem tirar para qualquer tema e muito mais. Vamos lá. Primeiro desenvolvimento, você vai usar tópico frasal, mas dentro desse tópico frasal tem que estar o seu primeiro argumento da tese. É por isso que a tese é importante estar em dois argumentos. Entendeu? Se você fizer só o encaminhamento argumentativo, aqui você vai ter que colocar o seu argumento de qualquer forma. Então, já coloca na tese para não perder ponto na estrutura, no projeto de texto. A competência 3 vai avaliar esse projeto de texto. De novo, você vai ter que contextualizar, usar outra área do conhecimento. Eu deixo como dica que se você usou contexto histórico na introdução, aqui você use algo filosófico, ou um dado estatístico, ou um livro, ou um filme, ou uma música. Tentar variar. Se usou um tipo na introdução, tenta variar nos dois desenvolvimentos, beleza? Para ficar diferente, para usar outras áreas do conhecimento, ou seja, repertório sociocultural. Não é só uma coisinha. E fazer o desfecho, uma reflexão. O que o seu toque frasal, o seu argumento, mais a contextualização, faz você pensar? Pronto! Vai sobrar só uma, duas linhas para você fazer esse desfecho. Lembrar também sempre de usar coletivo entre as frases, porque geralmente, o ideal, e geralmente, é que vocês usem três períodos por parágrafos. O que são períodos? Frases. Frase, ponto, depois do ponto coletivo e vírgula. Então, todos os parágrafos do seu texto devem ter três períodos em média. Podendo variar? Podendo variar. Mas o ideal é que tenham três períodos. Fazendo isso, você está fazendo esse projeto de texto bem linear, beleza? Segundo desenvolvimento. Seguir o mesmo esquema, só que aí, lembrar de usar o segundo argumento da tese. Com o tópico frasal de segundo desenvolvimento. Tem que ser esperto aqui. Você não pode usar o tópico frasal de primeiro desenvolvimento para iniciar o seu segundo desenvolvimento. Você vai perder ponto na estrutura. E você não quer isso. Fazendo isso direitinho, você já se liga, já consegue montar o seu modelinho. Vai sempre com o mesmo tópico frasal na mente. O que eu vou usar no meu primeiro desenvolvimento vai ser esse, independente do tema. No segundo vai ser esse, independente do tema. Aqui nesse canal tem um videozinho com muita opção. Vou deixar ele aqui para vocês poderem assistir, escolherem, e aí já vai com ele para o Enem, beleza? Lembrar de voltar aos argumentos da tese, na ordem. Primeiro argumento da tese, primeiro desenvolvimento. Segundo argumento da tese, segundo desenvolvimento. Poxa, Lula, tem argumentos que servem para qualquer tema? Sim. Educação e problemas governamentais. Educação sempre tem uma causa, um problema social sempre tem aquela causa na educação. Então, se você já vai com ela pensando, vai com uma frasezinha filosófica falando sobre educação, porque aqui você já pode usar, lá na sua introdução, você usa o contexto histórico. Aqui você vai com uma frase filosófica falando sobre educação. Aqui você pode falar sobre um dado estatístico do governo, uma pesquisa, um livro, um pensamento, beleza? Se ligando nisso, que aí você monta o seu modelo pronto para qualquer tema. E depois que você contextualizar aqui também, você vai fazer o desfecho ou reflexão novamente. Lembrar de usar conectivos entre os períodos de novo. Porque não pode esquecer, muito importante, para a competência 4, que eles avaliam a coesão e a coerência do seu texto. E aí, lembrar também de não ficar repetindo conectivo, porque essa competência 4 avalia o repertório coesivo. Ou seja, se você conhece vários conectivos. Aqui no canal, claro, tem vídeo com muitas opções para você. Se ainda não viu, vou deixar aqui em cima. Bom, esse desfecho aqui você já pode também encaminhar para a conclusão. Fazer um desfecho conclusivo, já que logo depois vai vir o parágrafo de conclusão. E fica mais fácil. Portanto, é necessário que as autoridades competentes façam ações, medidas são necessárias pelas autoridades competentes para resolver o problema. Você já está fazendo um desfecho que serve para qualquer tema. Retomar sempre o tema em todos os parágrafos. Porque fazendo isso, você já consegue montar o seu modelinho com um projeto de texto bem linear. O que é esse de linear? Seguindo essa regra. Tópico frasal, contextualização, desfecho. Tópico frasal, contextualização, desfecho. O corretor percebe isso, galera. Pode não parecer, mas percebe. E anota a mim, ó. Vem chegando, vem chegando. Conclusão. Antes de continuar, quero pedir para você curtir esse vídeo, se você está gostando. Não esquecer de curtir e valorizar o meu trabalho, porque hoje é sábado à noite. Eu estou aqui gravando para vocês. E, ó, não esquece de comentar se ficou feliz com a plataforma. Quero saber de você o que você quer, se está feliz, se pretende assinar. Conclusão. Tópico frasal conclusivo. Lá naquele vídeo que eu falei, tem topo frasal, opção de topo frasal de conclusão também. Nesse topo frasal, você pode apresentar a sua tese, reapresentar a tese. Tem muita gente que gosta de fazer isso. É bem visto, sim, pelo leitor. Como que você pode representar a tese? Portanto, para que os problemas governamentais e educacionais sejam resolvidos com relação ao tema, medidas são necessárias. Assim, você já está representando a tese. Mas você também pode apresentar a intenção de mudar o problema, fazer um topo frasal conclusivo só com a intenção de mudar o problema. Entendeu? Lembrar sempre de usar coletivo conclusivo para iniciar o parado de conclusão. Pode iniciar com a primeira palavra ou colocar ele lá no topo frasal conclusivo. Pode ser deslocado, mas tem que ter. Beleza, galera? Outra coisa, apresentar uma proposta de intervenção. Isso é muito importante, porque a nossa competência 5, que vale 200 pontos, vai avaliar a sua proposta de intervenção. Se ela tem que seguir 5 elementos, eu falo sempre aqui, agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade. Cada uma delas vale 40 pontos. No ano de 2018, fica a qualidade dessa sua proposta de intervenção. Não mais a quantidade, porque em anos anteriores você tinha que fazer. É necessário que o governo faça tal coisa. Ademais, a família deve fazer isso. Além disso, o Estado. Não mais. Agora você tem que fazer uma proposta. Mas com muita qualidade. Bem detalhada. Preste atenção nessa palavra. Bem detalhada. Porque se você não pecar com detalhamento, com certeza você tira os 200 pontos nessa competência. Beleza? Quem é o nosso agente? É se perguntar quem vai realizar a ação. Tem muita opção. O governo, o Estado, a mídia, a família, ONGs, os professores, a escola, a mídia. Não sei se eu já falei. Tem muita opção. Pessoal, aqui no canal também tem um videozinho que eu coloco várias opções para vocês. Eu indico a você que se está chegando agora no canal, vai dar uma navegada aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar. Tem muita coisa boa para a redação. Detalhamento eu coloquei logo depois do agente porque agora o detalhamento é aceito de qualquer outro elemento. Você pode detalhar o agente ou a ação ou o modo meio ou o efeito ou finalidade. Não é necessário mais que detalhe ou a ação ou o modo, porque ano passado foi assim. Você só podia detalhar ou a ação ou o modo ou o modo. Agora não. Você pode detalhar o agente. Por exemplo, eu deixo como dica que você faça isso. Porque é mais fácil detalhar o agente. É pensar. Eu vou escolher o governo para qualquer redação. Então, já vou com o meu detalhamento a respeito do governo. O que é o governo? O governo tem como finalidade regrar e organizar a sociedade? Pronto, detalhei. É necessário que o governo, aí entre vírgulas, que tem como função regrar e organizar a sociedade. Pronto, detalhei. Quer escolher outro? Tudo bem. Vai pesquisar no Google qual é a função, a família, a mídia e muito mais. A ação é o que esse agente vai fazer. É necessário que o governo faça palestras, promova palestras nas escolas. Pronto, é uma ação. Por meio de gincanas e debates, é o modo meio. Por meio de que essa ação vai ser feita. Entendeu? E se não tiver a palavrinha por meio de ou por intermédio de, certamente você está esquecendo o modo meio aqui na conclusão. Então, tome cuidado com isso. Porque já aconteceu até comigo. Acontece um nervosismo. Você não pode pegar com isso. Porque se esquecer, já é menos 40 pontos na competência 5. Beleza? É feito a finalidade. Para que tudo isso vai ser feito? Claro, isso já vai. Para quê? Para minimizar o problema do tema. Para resolver o tema. Faça de maneira detalhada. Não perca ponto aqui. Faça com qualidade. E seguindo tudo isso, galera, vocês vão conseguir montar o próprio modelo pronto de redação. E alcançar a tão sonhada nota mil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de curtir o vídeo. E agora eu vou dar licença para que vocês possam pintar a tela. Tá bom, galera? Beijão. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau.